Na maior parte das vezes retomando o essencial da profissão. Ou seja, não estou nada, acho que o que é mídia, não é, se cá estás-me a perguntar o que é mídia eu estou a responder o que é jornalismo. Não é bem a mesma coisa, não é? Mídia está por todo lado e é uma série de coisas e pode ser uma série de experiências diferentes e pode ser trabalhado a diferentes níveis. Eu não estou cego, o facto de eu trabalhar num mídia, comunicação, OCS, comunicação social, não me deixa, não me faz ignorar que o mídia pode ser outras coisas completamente diferentes. Pode ser, mídia pode ser, bem feito, uma conta no Instagram em que tu só metes determinadas informações. E eu não tenho nenhum preconceito, pode ser uma experiência interessantíssima, enriquecedora e tudo, são coisas diferentes. Já não é jornalismo, por exemplo, neste caso, mas não deixa de ser uma experiência como de mídia, uma coisa como o House of Highlights, que é uma coisa norte-americana que te passa, no fundo, highlights, de esporto, nomeadamente de basquetebol. Tornou-se um fenómeno e tem piada e é o que é, mas é mídia. É mídia. Ou seja, a primeira coisa que eu tinha que lhes explicar é que as ferramentas que estão disponíveis para fazer mídias são inúmeras e nunca houve tantos recursos para fazeres com razoável facilidade, como tens hoje. Não há de maneira nenhuma, nenhum período da história que se compara a isso. Em contraste, provavelmente também nunca houve em alguns, nomeadamente nos tradicionais tem pouco dinheiro para fazer determinadas coisas. É mau, mas é assim. Jornalismo é outra coisa. Eu aí tenderia sempre a voltar quase aquilo que eu aprendi nos últimos anos até trabalhando com o novo mídia. É, portanto, preservar o essencial da profissão, é importante preservar a nossa ideia de que os jornalistas são um intermediário entre a informação, o trabalhá-la com critérios, com enquadramento, com o envolvimento de mais do que uma pessoa e equipa, para conseguir produzir a melhor informação e a busca pela verdade ou aproximação a qualquer busca de verdade e de opinião. E por isso são um bocadinho duas coisas diferentes. Ou seja, se eu acho que os mídias estão um bocado por todo lado e há uma série de opções que tu podes tomar e que tu podes trabalhar, depende da atitude com que nós trabalhamos, no jornalismo tem alguma tendência a voltar ao inicial ou ao essencial para as ajudar a definir ou para as ajudar a perceber onde é que vão, para o que é que devem ir, o que é que devem estar, onde é que devem, que terrenos é que devem pisar. Pode ser um bocadinho um refúgio confortável da minha parte, mas não tenho visto muitas coisas que me tenham contrariado nisso e ajuda que a gente trace fronteiras entre o que é jornalismo e entre o que é outro tipo de comunicação. Jornalismo e entre o que é outro tipo de comunicação.